No oferecimento do Magazine Luiza, mais de 950 lojas e ainda o Magalu, um sucesso extraordinário com a maior troca de celulares do Brasil. Todo mundo que tá afim de smartphone sabe o endereço. Magazine Luiza e Magalu, a partir de agora, no telão do Domingão, primeira fera a ser homenageada de hoje. Hoje é dia de decisão, 30 anos de história desta figuraça do Rio de Janeiro. Começou a compor aos 15 anos de idade, pra blocos de samba no Meia. Mais de 300 músicas. Gravou mais de 20 discos. Um dos criadores do clube do samba, com Bete Carvalho, Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola, meu Deus, cada figuraça. Foi enredo do Águias de Ouro em São Paulo, 2013. A tristeza me faltou, velho. Nos deixou em 2000, aos 58 anos. Confira agora, para homenagear um dos melhores caráteres e um dos mais competentes astros, da música popular do Brasil. Confira aqui quem vai homenagear João Nogueira. Mais cedo no subúrbio e nos melhores dias. Com as fardas, com as fardas mais bonitas, com as fardas mais bonitas desse meu país. O pai de Anel, com as fardas mais bonitas, com as fardas mais bonitas, com as fardas mais bonitas. O pai de Anel do D, de dedo na viola, sorri, pai, se é mesmo ser feliz. O pai de Anel do D, de dedo na viola, sorri, pai, se é mesmo ser feliz. O pai de Anel do D, de dedo na viola, sorri, pai, se é mesmo ser feliz. O pai de Anel do D, de dedo na viola, sorri, pai, se é mesmo ser feliz. O pai de Anel do D, de dedo na viola, sorri, pai, se é mesmo ser feliz. O meu tempo vai Ah, mas que saudade Mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade E orgulho de seu filho ser igual ao seu pai Pois me beijaram a boca e me tornei poeta Mas tão habituado com o adverso Eu temo-se um dia e me machuca o verso E o meu medo maior a espelho se quebrar E o meu medo maior a espelho se quebrar E o meu medo maior a espelho se quebrar E o meu medo maior a espelho se quebrar Tinha que ser Diogo Nogueira!